Senhor Presidente, senhores vereadores, todas as imprensas, senhores munícipes aqui presentes. Senhor Presidente, na última quinta-feira, dia 3, tivemos em União da Vitória a visita do governador Beto Richa. Não só a visita, veio trazer para o União da Vitória um batalhão da polícia militar, o qual há muitos anos vários políticos vinham pedindo, brigando. E era uma luta muito grande para que pudesse trazer esse batalhão da polícia militar para o União da Vitória. E até que, enfim, um ano e dois meses, três meses, hoje que nós estamos aí, a luta do deputado Simbaque, nós temos aí o batalhão, assinado pelo governador, pelo coronel da polícia militar. E uma das coisas que toda a região precisava, tanto o União da Vitória como os municípios que são da Ansupar e da Cançú. Nos últimos anos nós podemos ver aí tudo o que vinha acontecendo na área de segurança. Sofrando muitos municípios pequenos, como o Cruz Machado, o próprio Bituruna, assalto a banco, homicídio sem ser resolvido, droga à vontade, muito tráfico de droga, muito pai, muita mãe chorando, muita criança, muito jovem sofrendo, enfim, quando se entra nas drogas, sofre a família inteira, sofre os amigos da família, e é uma das coisas que se diz que não tem volta. A volta é triste, a volta é cadeia ou cemitério. além disso, o banditismo, a corrupção, que hoje falar em corrupção é falar do Brasil inteiro, né? Quem deveria dar exemplo são os maiores ladrões desse país. e nós fiquemos felizes, porque já estamos também aqui nessa Casa de Lei, esse ano, fechando 16 anos, no quarto mandato, e desde o primeiro mandato, cobrando briga por BR, briga por BR, os vereadores tiveram que fechar essa BR para poder sair a reforma e as trincheiras e os viadutos. sempre tivemos dois vereadores no Paraná e na época nós brigávamos, os vereadores fechamos a BR, nós tínhamos dois deputados lá em Brasília, dois deputados aqui no Paraná, mas não resolviam. E só está aí essa trincheira, está aí essa reforma, graças à paralisação que a Cansu, junto com os prefeitos da região, fizeram. Todos os vereadores daqui da Cansu, que são 13 municípios, e não sou par, vieram para a UTA e nós fechamos a BR e aí que começou a ser reformada a ponte aonde só quem manda a vitória que numa BR federal nós tínhamos a ponte que tinha um sinaleiro. Parece piada mesmo, mas tinha um sinaleiro. Ele abria um lado, passava, daí abria outro lado para passar. Numa BR federal, aonde passavam mais de 10 mil veículos, e nós com quatro deputados, dois estadual e dois federal, e não resolviam. Então, agora eu, pelo menos, fiquei muito feliz com o nosso batalhão. Temos hoje aí o prazer, a honra de ter um aposentado da Polícia Militar, que prestou serviço aí. Acabei de olhar ali e ver o Pedro Soli Coraz, que foi um soldado exemplar aqui da nossa região, que nos dá honra hoje de estar aqui e dizer, assim como ele, que sofreu muito, com o efetivo muito pouco, sabe hoje o valer que tem um batalhão de polícia que é o União da Vitória. Porque não é só o União da Vitória que vai ganhar. Vai ganhar todos os municípios. Além do batalhão, a companhia que está ali hoje no São Brasil e o Magno vai para São Cristóvão. Porque São Cristóvão já passa de 20 mil habitantes. Então, a companhia vai para São Cristóvão. Eu acho que nós aqui, nessa casa de lei, já devemos se reunir, os três vereadores, fazer um requerimento e cobrar também. porque não do próprio deputado que trouxe já o batalhão, o deputado Lúcio que está brigando muito pela região. Também pedi para ele que entre em contato com a Secretaria de Segurança e que leve uma sub no sub-distrito da 4ª SDP para lá para São Cristóvão também. Mas de quanto São Cristóvão é uma cidade que já deveria ter uma sub-delegacia lá em São Cristóvão para atender aquela população. E também, já que vai estar agora a companhia, fecharia daí para São Cristóvão. Além de São Cristóvão receber a companhia, nós temos também São Mateus do Sul que vai receber uma companhia do nosso batalhão. Hoje nós podemos falar de boca cheia do nosso batalhão que é em União da Vitória. Então, todo mundo vai ganhar União da Vitória, São Cristóvão, União da Vitória também, mas São Cristóvão que é um distrito hoje. E nós estamos vendo todo dia o número de assalto à loja, à banca, ao mercado, prisão de venda de droga, ao tráfico de droga. temos certeza que tudo isso vai diminuir. Além disso, os municípios vizinhos nossos que hoje sofrem com apenas quatro policiais, dois tirando o plantão e dois de folga. Estão cuidando de uma cidade. Vocês imaginem quando eles têm que atender uma ocorrência. Não pode ir um sozinho, tem que ser os dois. Então tem que fechar a delegacia. Agora, muda. Com o batalhão, aqui em União da Vitória, todos os municípios passam a ter um pelatão. Um pelatão. O pelatão tem que ter, no mínimo, 19 homens. Pode chegar a 27. Então, vocês vejam a diferença que essas cidades vão ter tendo um pelatão da Polícia Militar. nós temos certeza que vai diminuir o número de assalto a banco, que nem está acontecendo aqui na região. Vai diminuir muitas, muitas coisas aqui na região. Porque as quadrilhas organizadas, elas não vêm de uma cidade onde elas sabem que tem um pelatão. Porque elas sabem que em cinco minutos vai sair polícia de tudo lá. então, eles não vêm. Por que que hoje eles estão fazendo, assaltando os bancos nessas regiões onde tem o quê? Quatro polícia? Eles têm certeza que eles chegam fazendo dominação. Não tenha dúvida. Então, vai ganhar a população em si. A segurança hoje é muito importante. Porque hoje, na realidade, quem está sendo preso são a população de bem. O desarmamento, ele tem dois lados. Tem muitas pessoas, não, está certo. Não vejo que o desarmamento está certo para os caras que estão lá no Rio Vermelho, que moram lá no mato, que segurança eles têm e não podem ter uma arma. quem é que dá segurança para eles lá? Quando eles tinham lá na fazenda a arma, as pessoas pensavam, os ladrões, os vagabundos, pensavam duas vezes para invadir, para ir lá. E hoje, as coisas mudaram. Foi desarmada as pessoas de bem e só ficou com a arma os maiores elementos. Então, não tenho dúvida que vai ser uma coisa muito boa que nos quer agradecer o deputado Simbac e também o governador Beto Richa, o qual vem trazendo uma série de recursos para a União da Vitória. Temos aí a divulgação da ponte que está sendo liberada a verba pelo governo Beto Richa. Acabei de falar com o prefeito no sábado ainda e me dizia que dentro de 15 dias o máximo de 20 dias vai ser a licitação da ponte. Verba do governo do Estado que acabou de vir aqui trazer o batalhão. Nós hoje passei o dia lá no São Gabriel onde já tem 28 casas estão sendo cobertas e vão começar mais 22 para fechar e 50 casas para tirar a última turma da beirada do rio. Essas são aquelas que têm a maior área de risco. Eles estão debaixo de uma serra do Monte Castelo estão com a frente da casa no asfalto que hoje é a BR que liga a 280 com o 53 estão com a parte dos fundos dentro do rio Guaçu que hoje está cheio esse ano passou não baixou ainda o rio. Então as casas estão essas famílias estão lá com a parte dos fundos das casas dentro do rio com a frente na BR e se não bastasse o Morro do Monte Castelo. Então são recursos que estão vindo e muita gente muitas vezes fica brabo quando nós ficamos falando mas a realidade é essa. Você tem um deputado lá que está brigando pela região que está buscando o verbo que está buscando recursos para a região e está vindo mas nós temos aqueles aqui na União da Vitória que são do contra. Nós temos várias gente que são do contra. Várias coisas estão funcionando bem os do contra acabam. Está aí o maior exemplo a nossa rua da União da Vitória que hoje é melhor se vim de apé do que se vim de carro. Acabou o pedágio o estar e está aí. Ninguém vem de fora não pode estacionar não tem onde estacionar está aí. O que nós viemos falar que está bom para a van que tem estacionamento e o povo hoje não compra nas lojas do União da Vitória e vão para a van onde chega lá em costa e tem estacionamento. Tem que tomar muito convado e tem que falar sim quando tem um político trazendo trabalhando tem que falar só não se fala só não fala os que não querem do União da Vitória então quando eu tiver um político que estiver trazendo nós vamos estar eu pelo menos vou sempre estar falando desse político não interessa que seja ele quem for mas tragam nós não estamos aí elegendo deputado para ir para a capital ou para ir para Brasília para vir para o União da Vitória só na época da eleição municipal para acertar quem que vai ser o prefeito e quem que não é para dizer será que nós não sabemos aqui será que a comunidade não sabe escolher um prefeito que seja bom para o município que possa trabalhar pelo município terão que esperar que venham aqui dizer quem que vão pôr e daí acontece o que vem acontecendo então senhores já não aluguei senhor presidente mas para encerrar eu não poderia aqui ficar hoje quieto e não comentar a respeito do que está acontecendo no Brasil é muito triste o Brasil aí está nós temos visto o povo o sofrimento do povo brasileiro a nossa região é uma região de assalariado nós temos muitos assalariados além de ser assalariado hoje não tem mais emprego nem para assalariado muita gente ir embora tentar arrumar um emprego para poder sustentar a família porque não está podendo sustentar mais e quando vai no mercado não consegue levar para sua casa para alimentar sua família o que ele gostaria de levar as condições financeiras dele não não deixa ele levar por quê? por causa do aumento por causa do preço que está aí se não bastasse as mercadorias a luz e a água terminam de acabar com o assalariado aí ele tem que rezar para não ficar ninguém da família doente porque se ele for ter que comprar um remédio ou ter que pagar uma consulta ou ter que e pegar uma que saia lá que ele tem que fazer uma tomografia acabou-se a consulta acabou-se tudo por quê? o que nós estamos assistindo e vendo principalmente na televisão quando ligamos a corrupção o roubo que criar uma nova criar uma nova versão para o roubo quando é um pobre um pé de chinelo que rouba no vacubular uma galinha o delegado chama a imprensa e a imprensa diz olha foi preso ladrão vagabundo e lápis bacana para a quadrilha que está montada no Brasil falam que o ex-ministro pegou propina pagou propina então a propina é mais bonito o nome né aí não chama de vagabundo porque foi ministro é vagabundo é ladrão tem que ser ladrão igual os outros igual qualquer um porque não se pode roubar de uma bicicleta nem ideia real mas roubou é ladrão mas tem que chamar todos de ladrão não tem que ficar aí dizendo que é propina por quê? porque estão nos melhores cargos que tem dentro do Brasil os maiores cargos de confiança que é esse grupo aí da Petrobras da Lava Jata que não para mais de sair ladrão envolvido quero dizer que temos que pedir a Deus que dê saúde e força para o juiz aqui do Paraná para o doutor Sérgio Moura que está fazendo um brilhante trabalho e que está salvando a nossa nação levando esses corruptos para a cadeia essa quadrilha de ladrão que está aí montada por esses partidos políticos que hoje estão mandando no país é muito triste saber que tem muita gente sofrendo saber que tem muita gente morrendo na porta do hospital porque não tem um leito para ele entrar lá não tem médico para atender ele não tem aonde ele ficar ele tem que morrer ali na frente do hospital e vendo toda semana todo dia na televisão milhões e milhões e milhões em dólares e milhões sendo devolvido por essa coja de vagabundo que mandava no nosso país muito obrigado senhor presidente e aí